ai vai vai mei te zoom te zoom li perdeu meu deus tem 500 pessoas te assistindo mano faz seu nome pulguinha sai daí ou você ta em um hit mei mei o 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